Olá pessoal beleza aí ó vou fazer uma pescaria hoje não trouxe minha GoPro esqueci e cheguei aqui no lugar gostoso aqui no lugar bacana e a previsão hoje não era para vir no fim e vim de o finalzinho de compromisso aí vamos testar vamos ver se vai pegar algum peixe aí eu vou tentar filmar aí o melhor possível para vocês aí claro que não vou conseguir filmar as fisgada mas se pegar peixe eu vou estar mostrando valeu aí pessoal e saiu uma aqui ó ó E aí o Frog é o soldão aqui no gramado aqui ó e vamos liberar ela aqui é igual alicate para tirar essa isca dela e eu consigo tirar com a mão só aqui não vai ser fácil não E aí eu vou ter que usar as duas mãos aqui E aí soltei E aí a isca Sopinho Vamos pegar a traíra aqui Liberar ela aqui ó Mostrar para vocês Deixa eu deixar ela aqui que vai devagarzinho aqui Olha aí ó Foi embora Show de bola Bem no meio da sujeira Bem no meio da sujeira Você olha aí A CIDADE NO BRASIL